Hey guys, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa série Com o desafio aí dos 7 bebês barra do lixo ao luxo Porque a gente tá vivendo muito mais o do lixo ao luxo do que com a série de gameplay Então gente, como eu estava aqui vendo, eu tô sempre vendo os comentários de vocês E eu recebi um comentário falando Mirella, tá, você tá focando muito em conseguir dinheiro Porque como eu falei, gente, o desafio quis fazer diferente, né? Não aquela coisa assim, ah, só focar no bebê Vamos focar também em conseguir começar tipo do zero, sabe? E foi assim como eu resolvi e pensei em fazer É realmente muito puxado, gente, eu já começar a série falando assim Porque realmente é muito puxado, porque a gente não consegue só focar nos bebês Até agora a gente não focou em nenhuma habilidade Até agora a gente não focou porque realmente é muito complicado focar em tudo de uma vez só Então eu tenho que focar nos bebês, tenho que focar em conseguir dinheiro Realmente é um desafio muito hardcore, muito puxado Até porque não é fácil, gente Assim, quem vê assim e fala Mirella, mas é só você pegar e você fazer isso Gente, não dá Porque quando eu vou fazer isso aqui com um, eu tenho que fazer com o outro E tem que fazer com o outro e fica completamente difícil Como vocês podem ver até agora, nenhum dos bebês aqui que eu tenho aqui pra criar nessas cria linda Deixa eu apertar aqui o play Nenhuma dessas cria linda tiveram um banho Não dei banho nas crianças porque eles estão podres, gente, fedendo Então aquilo, aí eu foco em uma coisa, mas tem que focar em outra Então fica muito puxado, gente Até porque aquilo que eu falei Não tem babás, então se a gente tiver que visitar algum lugar A gente tem que levar os bebês Então fica muito puxado, gente Então eu espero que vocês tenham muita paciência Porque realmente não tá fácil Eu literalmente, né, eu já vou começar o vídeo falando aqui O que vocês preferem, tá bom? O que vocês preferem? Vocês preferem que eu baixe uma casa da galeria E coloque aqui E a gente foca nos bebês Até porque ainda tem um tempinho pra gente conseguir focar neles Tem um tempinho pra gente conseguir focar neles Ou então a gente continua com um desafio assim, tá bom? Eu quero pedir essa opinião de vocês Porque é muito importante, tá? Porque como eu falei, gente, não dá Ou tá muito puxado Porque aquilo, a gente tem que conseguir dinheiro E tudo mais, e tudo aquilo E a gente não tá focando em si, nos bebês Mas se vocês estão gostando da série ser assim Porque ela é diferente, gente Ela não é igual ao desafio dos sete bebês normal Que a gente costuma ver Eu realmente quis fazer diferente Porém, se vocês quiserem que eu faça algo diferente Que eu continue com o desafio assim Não, Miri, ela continua, vai Eu sei que realmente é puxado cuidar dos sete bebês, né, gente Realmente é puxado, né E focar em conseguir dinheiro, né Que é isso que tá sendo aqui o nosso desafio Ou a gente foca em conseguir dinheiro Porque a gente tem que conseguir dinheiro Cuidar dos bebês e cuidar da mãe Porque sem a mãe a gente não consegue fazer literalmente Nem cuidar dos bebês e nem conseguir dinheiro Acaba ficando muito puxado, gente Então eu quero saber o que vocês acham O que vocês acham que a gente deveria fazer O que seria bom pra gente fazer Tá bom? Vocês acham que a gente deve baixar uma casa? Colocar uma casa? Ou continuar com o desafio assim? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui pra ela dormir Tá, gente? Vamos ver aqui o que os bebês estão precisando Ó, até então os bebês Alguns bebês estão bem Porque no nosso último episódio A gente tinha colocado pra alimentar Cada um deles Deixa eu colocar aqui pra ele vir comer Um molho de maçã E vamos vendo, gente Eu realmente também me sinto muito incomodada, né Por não estar trabalhando No que eu gostaria de estar trabalhando, né Com os bebês de colo Ah, aprendi a necessidade e tudo mais A gente não conseguiu aprender nada, né Algumas habilidades eles conseguiram Imaginação, comunicação e tudo mais Assim, sozinhos, né Sem ajuda da mãe Porque realmente, como eu falei, gente Tá puxado Tá muito difícil de eu conseguir focar nas duas coisas, né Realmente é muito hardcore mesmo, né Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui A gente pode colocar eles pra se comunicar um com o outro Que isso é muito legal A gente colocar um pra comunicar com o outro Ah, gente E ela não dorme Isso aqui também é uma coisa que me aborrece Eu coloco ela pra descansar Pra gente conseguir fazer nossas coisas E quem diz que ela faz, gente Ela não faz, não Ela não faz o que eu peço pra ela fazer Né Então vamos colocar aquele pra comer o molhinho de maçã Deixa eu ver aqui Mais quem tá precisando comer Ó, ela tá precisando comer Deixa eu colocar aqui pra ela comer uma refeição rápida Muito cagaço Então por isso que eu foco muito em relação à comida Pra eles E acabo deixando, sei lá Higiene de lado Acho Ah, deixei a higiene de lado Vamos focar em comida Tem coisas pros bebês não serem levados, né Esse tá sendo o meu foco Né Então tá muito puxado, gente Tá muito puxado Aqui E ela, gente Ela não descansa Eu falo Mulher Vai dormir Vai dar uma descansada E quem disse que ela consegue? Então vamos ver aqui Ó Ó, já tem outro nenê aqui com fome Ela não comeu, gente Come ali biscoito de animais Hum Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, gente Com alguns bebês Cuidados com bebês Criação e educação Pedir para se limpar sozinha Ensinar para desculpa Vamos ensinar a usar o troninho aqui Alice Vamos tentar ajudar os bebês Vamos tentar ajudar Alice, gente Vocês estão vendo aqui, ó Que tá puxado, né, gente? Tá puxado Não tá fácil, não Vamos ver Acho que ela vai levar Ensinar a bebezinha dela A usar o troninho Ih, gente Tá podre aqui já, ó Deixa eu ver aqui os bebês Ó Tem alguém aqui com fome Gente, isso aqui tá podre Tá tudo sujo Aqui Vou começar a limpar aqui esses pratos Ó Coloquei aqui, ó Para ajudar Nem que a gente tenta fazer com alguns bebês Para ensinar eles a usarem o troninho, né A decorar a habilidade do troninho Eu aprendi a usar o pé sanitário Fraldas viram Coisas do passado Ela consegue usar agora, gente? Ela não consegue ainda Ih, ela desmaiou Mas ela usou Não, ela nem chegou a usar, gente Ela nem chegou a usar o troninho Mas vamos ver aqui como é que estão Todo mundo foi dormir, né? Vou colocar aqui para limpar aqui, gente Que isso aqui tá horrível Já no baixo a gente tá morando Né? Nesse lugar aqui Tem que ficar no sujo Não dá também, né, gente? Cadê? Acho que tem mais algumas coisas aqui Para a gente Ó Vamos botar ela para limpar tudo aqui, gente Porque tudo isso aqui também Está deixando ela desconfortável Né? E depois a gente não consegue fazer nada Das nossas coisas, né? Então vamos colocar aqui bem rapidinho E outra coisa E ela tá desconfortável também Que tá todo mundo fedendo, gente Porque tá todo mundo fedendo aqui Nesse jogo, cara Ela não limpou aqui, ó Deixa eu colocar ela para limpar aqui Para a gente ver Você diria que Valentina e Theodore Tem uma dinâmica difícil? Não Destrutiva Gente, pior que os bebês aqui Eles têm brinquedo, né? Eles têm os brinquedinhos Só que eles pegaram os brinquedos Ó Tem esse brinquedinho aqui Que ele é Bom para Para eles, né? Para a imaginação deles Acho que ela limpou tudo Vamos tentar ver aqui, gente Se a gente consegue colocar aqui Para dar banho Vamos começar com a Valentina Vamos lá Nesse episódio eu vou tentar Focar um pouquinho nos bebês, gente Para não ficar muito só É complicado, né? Eu falei complicado Eu consegui focar tudo De uma vez só Mas vamos tentar ver O que a gente consegue fazer, gente Aqui Já sujaram de novo aqui, gente É brincadeira isso comigo É brincadeira Deixa eu ver aqui Que ela vai largar aqui, né? A gente tem que voltar para comer Ó Ela já deu banho já na nenê Vamos dar banho no próximo bebê aqui No Theodore Cadê Alice? Não, peraí Cadê ele? Foi ele que tomou banho Tá limpinho Vou colocar ele para pegar aqui Um biscoito de queijo Odeio ser carregado Meu Deus, gente Que criança é essa? Olha, gente Tá difícil, gente Como é que, meu bem? Deixa eu ver o Noah Tá precisando de banho também Todos os bebês Estão precisando de banho, né, gente? Acaba ficando Bem puxadozinho, né? Mas Vamos ver o que a gente pode fazer Ih, a Theodore Tá com muita fome Ô, meu bem Ele dormiu Ai, meu Deus, gente Vamos ver mais o próximo bebê Que tá precisando tomar banho Acho que é a Lisa A gente não deu banho na Lisa Meu Deus Ela pegou a comida dele Gente Ela pegou a comida dele Comeu biscoito de queijo Vamos lá Gente Eu não consigo, gente Eles já sujaram aqui de novo Agora a Helena Tá ficando com fome E é isso aí E assim tá sendo E a gente nem tinha pagado a conta de luz Achei isso um absurdo Mas enfim Ai, meu Deus A chuva tá aumentando, gente A chuva está aumentando Vou colocar pra ela começar a fazer umas pinturas Oh, meu Deus, gente Tá fácil não, hein Vamos ver aqui A gente não deu banho no Henry Gente, que tristeza Que tristeza Tá vivendo tudo isso aqui Muita tristeza E o dinheiro Parece que o dinheiro não sobe Isso é uma das coisas mais engraçadas Que eu fico percebendo Parece que o dinheiro não sobe Parece que... Gente Olha onde a Elisa tá Deixa eu acordar ela aqui Gente, é muito bizarro Vamos ver A gente vai torcer pra que ela faça um dinheiro bom Vender 296, gente Gente, o que que tá acontecendo? Mulher, solta a criança Gente, lascou Lascou, lascou, lascou Ai, eu vou tentar fazer uma dica aqui, gente Que eu vi que uma inscrita falou Eu vou colocar as camas pra cá Olha, gente Tá fácil não, viu, gente Eu acho que eu vou literalmente quase fazer isso que eu tô pensando Não, pode ficar aqui, eu acho Deixa eu ver Vocês falaram pra mim? Pra mim clicar aqui Você vai clicar aqui Gente, já vai... O dinheiro todo que a gente nem tem Vamos ver Aí vocês falaram pra mim clicar aqui no telhado Pra gente deixar o telhado flutuando Será que vai funcionar, gente? E aí eu vou deletando Pronto, gente Vai ter que ser assim Vai ter que ser o jeito Ó, você pode ver que aqui, ó Vou botar todo mundo pra vir pra cá, ó Pra vir aqui pra dentro Meu Deus, gente Pronto Deixa eu ver se tá todo mundo dentro Tá, tá todo mundo dentro, gente Aqui do telhado Gente, que B.O., viu? Que B.O. que tá sendo essa nossa série de gameplay, gente Que B.O. Deixa eu colocar a nossa lancheirinha pra cá Pelo menos aqui a gente sabe que eles não vão pegar a chuva Deixa eu tentar colocar aqui pra cá também Deixa eu colocar aqui pra lá vir comer uma refeição rápida É um descoito de animais Mas eu vou encerrando esse episódio por aqui Meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente Confesso que tá sendo muito difícil Muito difícil de tá conseguindo dinheiro Eu não sei se talvez no próximo episódio Eu mude algumas coisas aqui da série Possa ser que eu pegue uma casa Como era pra ter feito no começo da série Talvez eu mude algumas coisas Não sei Tudo vai depender de vocês, gente O que vocês estão achando? Vocês estão gostando da série? O que vocês acham que a gente pode mudar aqui através da série? Tá bom, gente? Então, comente aqui embaixo Que é muito importante Se eu compro ou não uma casa Nem que seja a casa mais simples Porque realmente não tá dando, gente Não tá dando Realmente Ou eu foco em conseguir dinheiro Ou eu foco nos bebês E isso tá completamente difícil, né? A pessoa que tem uma criatividade de milhões E depois não aguenta mais E tá sendo assim Mas é isso, meus amores Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui Vejo vocês aí no nosso próximo vídeo Um beijos a todos E tchau, tchau Tchau